Aí eu tinha uns 75 quilos, um BF baixíssimo e não ia, não ia, não ia, entendeu? Aí um cara falou assim pra mim, porra, treina, você tem uma estética legal, mas nem planta, cresce natural. Recetou a música, né? Cara, aí você entrar no submundo do negócio. Estudar, então, tipo assim, você fala, eu sempre fui ficcionado por cirurgia, montar, desmontar, mas não pessoas, gostava de anatomia muito, e eu sempre gostei do esporte também. E naquela época, o que a gente tinha de informação era o Fórum de Orkut, o livro do Valdemar Guimarães, o Anabólico, o Além do Anabolismo e o Enciclopédia de Fisciculturismo do Arnold Schwarzenegger, que eu ficava lendo, tinha um resumo daquilo. Ah, mano, não evoluiu muito mais que isso, não. Não. O que evoluiu mais que isso é essa tranqueira. É só as tranqueiras. Hoje tem os livros do Eduardo. É, não, aí eu peguei, é. Tem umas coisas boas. Eu li os livros do Ralu. Mas eu posso falar, esses livros não ficaram muito velhos, não. Não ficaram velhos, não. É claro, tem uma coisa ou outra ali, mas assim, envelheceram. Mas é aquilo ali, né? Exatamente, é aquilo ali. É aquilo ali. Se você for ler ali e pôr em prática, funciona até hoje. Exatamente, mano. Funciona até hoje. Eu estaria sendo hipócrita de falar isso, mas eu acho que todo mundo tem uma margem de fazer uma extravagância, entendeu? Sim. Tipo assim, cara, eu tenho uma cota ali, um pedacinho da pizza pra eu poder extravar... Tipo, você fazer uma extravagância, aí um cara usa ali o hormônio. Outro cara prefere usar um tipo de droga... Recreativa. Entendeu? Recreativa ali e tal, entendeu? Tem que dosar. Entendeu? Obviamente. Mas... Outra pergunta, assim... E a minha função como médica do esporte é como se fosse uma técnica cirúrgica de um cara que é um politrauma, que é damage control, que é o controle de danos. Eu tenho vários pacientes, vários atletas, várias pessoas que são lifestyle, que não são atletas, mas eu jamais colocaria a saúde de alguém em risco pra atingir qualquer tipo de objetivo. Então a minha função não é recriminar ninguém, mas é fazer acontecer dentro de um certo limite e é o controle de danos. Eu tô ali pra apagar o incêndio dos pacientes, dos atletas e tal, entendeu? É isso daí. Doutor, uma pergunta assim que a gente já fez outras vezes aqui. Da parte hormonal, claro, não da parte cirurgia. Sim. O que você aprendeu na faculdade que realmente dá pra pôr em prática no bodybuilding? Ou é um assunto que praticamente não é abordado ali? O que você aprendeu foi por fora? Cara, o Ed, o bodybuilder, ele é um pouco... Ele é muito específico, se você quer ter um manejo. Na faculdade de medicina, você tem um ambulatório de endocrinologia, você tem a parte que fala de fisiologia, mas fala muito superficial. A endocrinologia na faculdade, ela vai te ensinar a tratar mais hiper ou hipotireoidismo, diabetes, que é o mais comum. Pra você falar assim, ah não, vou fazer um ciclo pra um cara, vou montar uma dieta X e tal. É só se você fizer uma especialização após a faculdade de medicina. Ou, se você for um cara, sei lá, autodidata e já começar a estudar ali. Porque se eu te falar que a faculdade de medicina em si, ela profunda neste tópico do esporte, do fisiculturismo, não. Pouco, né? O livro de fisiologia do Gaiton, ou alguém que fala o Gaiton, outros Gaiton, esse livro eu já li três vezes, tem resumo dele, entendeu? Então eu lia lá fisiologia cardiovascular, né, aparelho digestivo, tudo. Bioquímica lá, ciclo de Krebs, aquilo lá, cansei de ler, então... Esse livro é a referência dos médicos, né? É, os fisiologistas no geral, né? É um livro muito bom, cara. Serve pro médico, serve pro educador físico, pro fisioterapeuta e tal, pro enfermeiro. É, ele fala muito e é muito didático esse livro aí. O livro mesmo de anatomia, cara, eu adoro, né? Também li, eu gosto de desenhar também, tem os resumos. Esse tempo eu já tava na minha casa, na minha cidade de Natal. Eu fui mexer lá, cara, eu olhava lá, cara, eu falei, pô, era CDF demais, ficava... Li o livro e escrevia o que tava no livro, assim, acho que pra eu gravar eu tinha que escrever. Mas é isso daí, cara, na faculdade de medicina eu não aprofundo nisso aí não, respondendo sua pergunta. É, até porque foi o que você falou, como é muito específico e tem muita coisa no bodybuilding que não entra na medicina humana, podemos assim dizer. Cara, é, igual eu falei pra você, eu tenho que falar aqui, é preto no branco, a gente tá aqui pra isso e ninguém é criança, mas... Tem coisas no fisiculturismo que você tem que... vai além da medicina. Sim. E eu falo pros meus alunos, pros meus amigos, cara, que infelizmente é o submundo. Vamos falar em livro. O livro tem 10 capítulos. Se você quer estudar a medicina esportiva, ou se você quer estudar a nutrologia, etc, esse livro que você vai ler, ele vai até o capítulo 8. O capítulo 9 e 10 é o submundo do submundo. Aí você tem que... Talvez o Superman saiba mais, entendeu? Que o médico estudou até o capítulo 8, o manejo X, porque esse capítulo 9 e 10, ele é o underground. Tá fechado, né? É aquele que tá fechado em 7 chaves. Cara, você tem certeza que você quer abrir esse capítulo? Entendeu? Você vai ver coisas aqui que... Entendeu? E não adianta você... E não adianta você saber... Pode abalar sua fé. Não adianta você saber fazer. Você tem que saber consertar o que você faz. Ah, sim. Tá entendendo? Um exemplo. Você tem que saber fazer isso e saber voltar ao normal também. Exatamente. É muito que eu até... Comigo isso daí. Pô, eu vou... Se eu vou testar tal situação, eu já tenho que ter uma outra substância, um outro fármaco. Isso. Pra ter um controle, um possível controle de dano. Que é esse outro fármaco pode virar de colateral. Com certeza. Ele tá sempre estudando uma ponta a outra. Sim. Entendeu? Eu, Zanbrota, a gente gosta de trocar muita ideia e a gente fica nessa. Pô, se eu for usar isso aqui, qual que eu vou ter que usar aqui de controle de dano do outro lado? Entendeu? A gente fica sempre nessa, entendeu? Nunca no escuro. É bem legal que você falou. Sempre tá estudando. O cara é estudado. O cara é curioso. Tá sempre lendo, atualizando. Entendeu? O que eu falei. Às vezes o cara sabe mais aí do que às vezes muito médico aí. Que fala que é especialista e tal, entendeu? É legal porque a gente recebe até várias mensagens. Vários médicos que assistem o podcast falam que o cara tá na melhor faculdade, pagando o melhor curso e tem coisa aqui que é exposta que ele não aprende em outro lugar. Eu tenho um serviço de mentoria. As únicas vezes que eu venho de mentoria, eu tenho na minha consultoria. Eu tenho consultoria padrão lá pra todo mundo que quiser. Super acessível, pessoal. Mas eu tenho serviço de mentoria que eu cobro mil reais a videochamada de uma hora. As únicas vezes que eu venho de mentoria foi pra médico. Aí, tá vendo? 100% dos meus clientes de mentoria são médicos. E você vendeu... Ou médicos. E você vendeu o seu conhecimento que estava no capítulo 9 e 10. Exatamente. Os caras queiram saber o porquê do quê. Um exemplo assim. Vamos falar aqui rapidinho pra não tomar o tempo do podcast. De você fazer a finalização de um atleta. Cara, isso aí... Duvido que tenha algum livro. Tem um livro... Que eu não vou ficar citando o nome aqui, que é legal já ler esse livro. Mas, cara, é no olho, no feeling. Aquilo ali. Você tem que saber da bomba de sódio e potássio, da hiperhidratação, da desidratação. Se tu vai causar um hipertireoidismo inetrogênico, mas tu tem que saber reverter depois. Isso não tem no livro. Entendeu? Isso daí é igual eu falei. É o capítulo 9 e 10 do submundo ali. Entendeu? Virência, né? Entendendo? Tem uma parte ali que não aborda.